É pra que você fique com a Rete aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Dois Nós temos um espaço de rôd e a de novo se envolveu, o que é o plano de dois personagens. Fim. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Tchau.